A CIDADE NO BRASIL 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 BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL Só mais um bocado Só mais um bocado Só mais um bocado Só mais um bocado Tanto tempo já faço Sem encontrar solução O encolher dos meus ombros Não é toalha no chão Sigo o caminho que é meu Sem saber o que é o fim Que posso eu fazer mais por mim Eu vou querer, eu vou tentar E vou querer imaginar Que vida é isto? Há que aprender Eu vou tentar, eu vou querer E vou tentar não esquecer Que é mesmo isto Que eu quero viver Confia-te em avançar É a ti mesmo que vai ser Fico em frente Sem nada a perder Sem sequer olhar para trás Sem saber para onde ir Sei que vou lá chegar Sem medo do que há de vir As portas estão de sobrar Cair até pode ser Mas tenho que levantar E cada dia é mais forte Um passo de cada vez Olho para trás E vejo o que se fez Eu vou querer, eu vou tentar E vou querer imaginar Que vida é isto Há que aprender Eu vou tentar, eu vou querer E vou tentar não esquecer Que é mesmo isto Que eu quero viver Confia-te em avançar É a ti mesmo que vai ser Fico em frente Sem nada a perder Sem sequer olhar para trás Sem saber para onde ir Sei que vou lá chegar Eu vou querer, eu vou tentar E vou querer imaginar Que vida é isto Há que aprender Eu vou tentar, eu vou querer E vou tentar não esquecer Que é mesmo isto Que eu quero viver Confia-te em avançar É a ti mesmo que vai ser Fico em frente Sem nada a perder Sem sequer olhar para trás Sem saber para onde ir Sei que vou lá chegar Sem medo do que é o fim Sem medo do que é o fim Verdade Verdade, a história que alguém Já teve para contar Mas teve que fingir Saber que tenho de voltar Saber que tenho de voltar Para conseguir Ser tudo o que quero de mim Tentar fugir e encontrar O que te vai fazer ficar A força que nos prende aí Fechar os olhos e saber O mais que pus-te a entender Isto vai mesmo ser assim Não sei o que tem Essa cidade Quanto mais longe Mais vontade De estar aí Onde quero estar Já falta pouco Para regressar Memórias não sei apagar Que sinto como fossem Em bocados de mim Cidade que me faz pensar Em tudo o que faço aqui Tentar fugir e encontrar O que te vai fazer ficar O que te vai fazer ficar A força que nos prende aí Fechar os olhos e saber O mais que pus-te a entender Isto vai mesmo ser assim Não sei o que tem Essa cidade Quanto mais longe Mais vontade De estar aí Onde quero estar Já falta pouco Para regressar Luz A força A força A força A força De estar aí Se inscreva no canal Tentar fugir e encontrar O que te vai fazer ficar A força que nos prende aí Fechar os olhos e saber Por mais que custe entender Que isto vai mesmo ser assim Não sei que tem Essa cidade Quanto mais longe Mais vontade De estar aí Onde quero estar Já falta pouco Para regressar Não sei que tem Essa cidade Quanto mais longe Mais vontade De estar aí Onde quero estar Já falta pouco Para regressar Para regressar Para regressar Para regressar Somos prisioneiros Castrados na missão E tudo o que temos Já foi pago a exaustão Foi isto que ensinaram É assim que vem de ser Existimos no trabalho Esquecem-nos de viver Como acontecer Quando é que perdemos A vontade E quando foi Que tivemos de escolher Preferimos não voltar A enfrentar O que somos Aplicamos da essência Em prol da pretensão Consumimos tudo e todos Numa vida sem razão Foi isto que transformaram É assim que tem de ser Aceitamos estas verdades Que é sempre nos de viver Como acontecer Quando é que perdemos A vontade E quando foi Que tivemos de escolher Preferimos não voltar A enfrentar O que somos Isso aí É isso aí É isso aí Entra a guerra Como aconteceu, quando é que perdemos a vontade? E quando foi, que tivemos de escolher, preferimos não voltar a enfrentar? E como foi, como aconteceu, quando é que perdemos a vontade? E quando foi, que tivemos de escolher, preferimos não voltar a enfrentar? O silêncio precede o que está para vir Sabia que ia acabar, tudo o que se perde, eu vou conseguir Um dia voltar a ganhar, tenho de inventar mais uma solução Escapar do julgamento, sem pedir perdão E nada me perde, nem a sorte Atenço sem olhar para trás Tudo o que foi, já não existe Imagem de uma ilusão O mundo não acaba, continua igual Temos tudo a alcançar Os erros cometidos, deram para aprender Mas não os posso apagar E a vida prossegue, tenho de revistir Posso ir tropeçando, mas não vou cair E nada me perde, só a morte Apenas o corpo, porque a paz Tudo o que quero aí, desiste Imagem de uma ilusão E a vida prossegue, tenho de resistir Por fim, por fim, por fim Por fim, tropeçando, mas não vou cair E nada me perde, nem a sorte Apenas o seu olhar para trás Tudo o que foi, já não existe Imagem de uma ilusão E nada me perde, só a morte Apenas o corpo, porque a paz Tudo o que foi, já não existe Imagem de uma ilusão E nada me perde, só a morte Sinto o corpo a tremer Não compreendo Tenho medo de aceitar Esta sentença No refugio, solidão É o meu conforto Sou aquilo que tu vês Ou o que queres ver Ou o que queres ver O meu ilusão Quem sou eu? Quem é que tu chamas? Não consigo perceber Era eu O som de lembrança Do passado que esqueci Ansiedade a crescer Sem controle Estrada fora sem pensar Não tenho como Não tenho como Um delírio E uma aflição É o meu consumo Sou aquilo que tu vês Ou o que queres ver Uma ilusão Quem sou eu? Quem é que tu chamas? Não consigo perceber Não consigo perceber Não consigo perceber Era eu Ou só uma lembrança Do passado que esqueci Será certeza Hesitação Serei aquilo que todos esperam de mim É um caminho É um caminho Para a salvação Estarei perdido Ou estarei perto do fim Será que me pode salvar Este mundo que é só meu Só agora percebi Só agora percebi Tanto tempo Tanto tempo Sem saber Em que acreditar Desconfio Da verdade Que me querem contar O discurso O discurso elaborado Da televisão Não me soa Nem me muda A opinião Nem tudo o que se vê Parece ser o que é Nem tudo o que se vê Saber de eu Conspirar Sem saber Fingir a ter solução Procurar e aprender Saber dizer não Conspirar Sem saber Fingir a ter solução Procurar Procurar e aprender Saber dizer não O que sabem não nos contam Fazem por tentar Que a história Que a história que inventam Sou ao que quero ouvir Fingei dor Onde sei não haver lugar Para tudo aquilo que Fingei sentir Nem tudo o que se vê Nem tudo o que se vê Parece ser o que é Nem tudo o que se lê Sabe a real Conspirar Sem saber Fingirá ter solução Procurar e aprender Saber dizer não Conspirar sem saber Fingirá ter solução Procurar e aprender Saber dizer não Conspirar sem saber Fingirá ter solução Procurar e aprender Saber dizer não Conspirar sem saber Fingirá ter solução Procurar e aprender Saber dizer não Fingirá ter solução Fingirá ter solução Fingirá ter solução Fingirá ter solução Acabou Que tudo parou Sei Que te vai custar Que certezas ninguém tem Vai ter de encontrar Foge para onde for Sabe quem são Tantas vezes vai querer A tua superação Nunca vejo quem ganha-se Sem ter medo A risca também faz parte Vais ter de acreditar Por vezes sabes ser assim A raiva que te impede de pensar O que começa tem o fim Vai ser aquilo que também Quiseres dar Quando sabes que vais rir Para não chorar Quando te acaba o chão É impossível piorar É só que o jeito que vai É a força Para não chorar Para não chorar Para não chorar A frente Voltares para ser quem és Por vezes sabes ser assim A raiva que te impede de pensar O que começa tem o fim Vai ser aquilo que também Nem de quiseres dar Aquilo que és A tua ambição Não esperes por amanhã Mostra que és capaz De uma decisão Não esperes por amanhã Quando sabes que vais rir Para não chorar Quando te acaba o chão É impossível piorar É só que o jeito que te vou É a força Para não chorar Para não chorar De ser quem és Por vezes sabes ser assim A raiva que te impede de pensar O que começa tem o fim Vai ser aquilo que também Quiseres dar A raiva que te impede de pensar É impossível A raiva que te impede de pensar É impossível E a força É impossível É impossível É impossível Já é tanto tempo, tantos anos Seguimos os mesmos, sem enganos Somos o que somos, sem mudar Por muito que tentem, é melhor acreditar A vida é nossa para viver A nossa alma, a nossa voz Que um dia há de entender Querer ser assim Só por termos a certeza do caminho a seguir Ideais, convicção, não é só dizer que não Mas sabermos que é nosso esse caminho Não é só não crer, essa visão Há sempre mais que uma E vou levá-la para o caixão Sonhos que são nossos, para sonhar Por muito que tentem, é melhor acreditar A vida é nossa para viver A nossa alma, a nossa voz Que um dia há de entender Querer ser assim Só por termos a certeza do caminho a seguir Ideais, convicção, não é só dizer que não Mas sabermos que é nosso esse caminho Crer ser assim Só por termos a certeza do caminho a seguir Ideais, convicção, não é só dizer que não Mas sabermos que é nosso esse caminho Crer ser assim Só por termos a certeza do caminho a seguir Ideais, convicção, não é só dizer que não Mas sabermos que é nosso esse caminho Crer ser assim Absoluto no pensamento que estás a viver Abre a mente e sai da caixa Tenta aprender Toda a tua crença Resulta numa visão Que não compreende Esta transição Que tu intentes E te pedir Não se conterá E quando chegar Vais compreender Ver a mente Ver a mente Irás morrecer Ficaremos preparados Para o que é de ti Velhas normas Enraizadas No sabio do saber Consolidadas Para criar Uma pequena Toda a ignorância Resulta na negação De quem compreende Esta conversão Esta conversão Que eles bem tentam Impelir Não se conterá E quando chegar Vais compreender Ver a mente Irás morrecer Ficaremos preparados Para o que é de ti Desta conversão Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não perdi tempo até para compreender A mudança porque passei No meu bolha em branco começamos a escrever Quero acompanhar Todos os passos que um dia possa estar Eu quero achar lá para ver Tudo o que posso prometer É alguém em quem confiar Porque até eu sei Que aquilo que tu esperas Vou tentar ser melhor E quando não estiveres bem Vou ficar sempre do lado Mostrar o teu valor Já sei que estou bem longe da perfeição E se eu nunca vou esquecer Tudo o que posso prometer É alguém em quem confiar Porque agora eu sei Que aquilo que tu esperas Vou tentar ser melhor E quando não estiveres bem Vou ficar sempre do lado Mostrar o teu valor Toda a gente sabe Vamos ter altos e baixos E ninguém está sempre no seu melhor Mas só estes momentos Nas situações adversas Quase impossíveis de ultrapassar Quase impossíveis de ultrapassar Porque agora eu sei Que aquilo que tu esperas Vou tentar ser melhor E quando não estiveres bem Vou ficar sempre do lado Mostrar o teu valor Porque agora eu sei Que aquilo que tu esperas Vou tentar ser melhor E quando não estiveres bem Vou ficar sempre do lado Mostrar o teu valor Não, eu sei Que aquilo que tu esperas De happening Queuate determined